Rei dos Reis Senhor dos Senhores Todo-Poderoso Que tudo governa Criou os céus Criou a terra Tudo criou Para o Seu louvor Só quero Te louvar Seu Santo Nome Exaltar E Te dizer Que meu prazer É Te adorar Só quero Te louvar Seu Santo Nome Exaltar E Te dizer Que meu prazer É Te adorar Rei dos Reis Senhor dos Senhores Todo-Poderoso Todo-Poderoso Que tudo governa Criou os céus Criou a terra Tudo criou Para o Seu louvor Para o Seu louvor Exaltar E Te dizer Que meu prazer É Te adorar É Te adorar É Te adorar E Te dizer E Te dizer Que meu prazer É Te adorar É Te adorar É Te adorar E Te dizer Que meu prazer É Te adorar 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 É Te adorar